Pra não morrer de saudade, eu vou voltar pro sertão Onde o capital do pobre se chama milho e feijão Duas vaquinhas a pé do e um quartal mesmo xotão Pra não morrer de saudade, eu vou voltar pro sertão Onde o capital do pobre se chama milho e feijão Duas vaquinhas a pé do e um quartal mesmo xotão Vivei esperando que a cerca não venha e mesmo que venha não seja maior Que a de 77 que ainda tem fama, a de 32 que foi muito pior Pois jeito e nordeste são tão parecidos que a vida dos dois se parece uma só Tira minha barba uma vez por semana, não ir à cidade sem ter precisão Usa a fragata com cheiro de sola, fica vendo a lua cobrindo o sertão Ouvir a viola gemendo nas primas, o balanceado dos dez da padrão Deitar pra dormir, sair das estrelas, sair para a roça de madrugadinha Via o cachorro que morda de fruto, que coa raposa e que guarda galinha No fim da batalha, nos ombros dos filhos e pro cemitério na rede de linha Ouvir a viola gemendo nas primas, o conhecimento dos filhos e pro cemitério na rede de linha